Aí meus amiguinhos do Rio Marframix, olha que fofura, eu tô aqui com o coelhinho da Páscoa porque eu quero trazer pra vocês algumas novidades, a Páscoa chegando, você deve estar correndo aí pra aquela cestinha produtos de qualidade pra sua família, venha conhecer comigo essa empresa, gente, essa loja de chocolates que olha, eu já tô apaixonado por aqui, tem coisa aqui que olha, a minha dieta acabou vou arrebentar com a minha dieta aqui, Tainá, porque a tua loja além de linda, tem muita coisa com qualidade e produtos artesanais e eu queria que você contasse um pouquinho pra nós dessa história mãe, chega pertinho aqui também, olha a mãe pra dar todo o apoio aqui e assim, a tua mãe me fez tanta elogio teu assim, que eu falei, olha, essa mãe é fã número um da Tainá como tudo começou? Bom dia, primeiramente, a todos os Rio Marfrenses então, tudo começou com uma ideia, na qual assim, eu fiz empreendedorismo e marketing por muito tempo eu sempre quis abrir uma loja, uma empresa pra ajudar na família, pra ser uma loja da família eu que sou muito de esportes, essas coisas, eu quis trazer uma ideia diferente aqui pra Mafra Rio Negro que é o chocolate completamente artesanal todos que tem aqui dentro, você pode pegar de olho fechado, que são artesanais e tem uma certa dinâmica aqui na loja, que eu vou apresentar a vocês agora vamos lá, antes de nós mostrar, gente, eu quero mostrar umas novidades a Tainá vai mostrar na verdade, mas antes eu quero falar com a mãe mãe, mãe, nós estamos aqui na Filipe Schmidt, número 1000, é bem fácil decorar e o telefone é o 99606-6030 e se você clicar no link que tá na descrição do vídeo você vai falar com a Tainá ou com a Lianise Lianise, é um sucesso essa empresa, lógico, que já começou em dezembro, né? Bom dia, Robson, tudo bem? Os internautas de Rio Mafra, os apoiadores aí da nossa loja agora estamos muito felizes, estou muito feliz porque a Tainá resolveu empreender é uma felicidade imensa pra nós a nossa didática aqui, a nossa loja, ela é diferenciada em que sentido? nós queremos que a pessoa que vem aqui, ela não venha simplesmente comprar que ela se sinta em casa, que ela faça uma amizade que essa amizade dure por muito tempo e que tá subindo, eu chamo aqui a Filipe Schmidt, subiu a serra vai lá pro alto, vai lá pra praça para aqui um pouquinho, dá um oi, toma um café tem a poltrona, mesa, cadeira, senta, toma uma água que sinta-se à vontade, que se sinta em casa legal, ainda dá pra aproveitar, se chegar agora tirar uma foto lá do coelhinho, lá todo mundo tirando, né? Ah, sim, agora o coelhinho vai ficar aqui das 9 horas da manhã até as 11h30 ele tá tirando foto com todo mundo vai ter uma degustação aqui a pouco de ovos da Nugale, da Praver, da Mendoá todos os nossos chocolates que estão disponíveis aqui logo, logo vai ter degustação quem quiser, chega pra cá legal, vamos Tainá mostrar? então, vamos começar por Pomerode olha só, e quero falar pra você que se você quiser uma cestinha a Tainá, ela vai te mandar pelo WhatsApp mesmo, as fotos, os produtos ali e você pode estar montando ela vai entregar pra você, no conforto da sua casa e a Tainá também me falou que não tem hora, domingão, sabadão se precisar, aquele presente do amigo só dá uma ligada como eu falei, o WhatsApp na descrição do vídeo isso mesmo aqui, dos chocolates da Nugale, de Pomerode tem uma curiosidade gigante porque elas concorreram com 5 anos de criação o Prêmio das Américas disputando com o chocolate suíço e o belga nesses anos, eles começaram a ganhar do chocolate suíço e do belga sendo agora o melhor das Américas o interessante dele é que todos são completamente sem glúten e acima de 45% todos sem lactose você pode pegar de olho fechado que qualquer um é tranquilo de você consumir você que tem uma certa intolerância é tranquilo olha só, Tainá até eu cheguei aqui achei que era pra cachorrinho pra gatinha ali mostra ali, Esli olha que fofinho e a Tainá diz que tem todo um segredo pra comer isso aí, né Tainá? isso mesmo assim, é meio que uma imitação de uma linguinha de gato você coloca metade dele dentro da sua boca e vai lambendo aos pouquinhos ele vai entrando na boca e você vai consumindo ele bem devagarinho é que legal vamos mostrar mais? e daqui uns dias também vai ter vinho vai ter outras coisas também pra deixar a cincesta bem bonita, né? é uma delicaté eu tô trazendo uma ideia também agora mas aos poucos eu vou colocando em prática ela nós estamos aonde aqui agora? agora nós estamos no Rio Grande do Sul tem três marcas diferentes aqui é a Praver a Planalto a Caracol e a Floribol e me engano são quatro marcas diferentes aqui o que mais faz sucesso são as Big Trufas são nove sabores diferentes que todo mundo vem atrás pra montar elas em xícaras principalmente pra dar de presente legal então a gente sai de Pomerode chega no Rio Grande do Sul e agora nós vamos lá pra Bahia tá certo? tá certo aqueles bem coloridos da Bahia são completamente orgânicos levam de quatro a cinco ingredientes pra ser feito e tem o real sabor do cacau quando você come você sente uma grande diferença assim como o seu corpo também sente na hora de você consumir tá certo a mãe que tava dando entrevista pra nós lá agora já tá cobrando um cliente aqui e esse cliente aqui eu achei muito boa pegar o senhor desse prevenido aqui não combinamos nada desculpa o que você achou da loja? dá pra recomendar? com certeza a qualidade aqui dos ovos é muito boa do chocolate também tem uma variedade muito grande de chocolate o atendimento é incrível então recomendo pra caramba tá certo o Maicon né muito obrigado o Maicon pelas palavras já tá apagando ali ou já estão resolvendo Terná sucesso pra você sucesso pra tua equipe a loja já inaugurou como a gente falou já no final do ano e tá cada vez mais linda parabéns pra você pelo teu empreendedorismo e acho que é isso aí né temos que vamos finalizar aqui pertinho esses chocolates aqui do Rio Grande do Sul e pedir pra você aproveitar gente entra em contato pelo WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo pra você fazer seu pedido e não perder chance aí de a sua cestinha de Natal muito obrigado perdão cestinha de Páscoa isso muito obrigado eu agradeço a presença venham conhecer a loja apenas lembrando rua Felipe Schmidt número 1000 vamos receber vamos receber todos vocês de braços abertos e até lá Terná qual que é a sua idade eu tenho 17 anos mas quando eu abri aqui eu tinha 16 anos e fui emancipada pra poder realizar esta loja este sonho dessa empresa ó gente isso é importante destacar eu fiz questão a gente não eu sei que perguntar idade pra mulher é complicado 16 anos ela fez toda essa loja aqui empreendedorismo olha que coisa bacana é um show é um espetáculo é pra gente celebrar isso daí porque não é todo mundo com 16 anos que monta uma loja como essa claro com o apoio da família toda aí mas parabéns pra você muito obrigada essa loja sempre foi uma ideia diferente que a loja pode estar tudo no meu nome mas eu penso que é da família a minha mãe me ajuda o meu pai me ajuda o meu irmão me ajuda muito ele lá com os amiguinhos dele ele tem 13 anos já pega as trufas aqui da loja leva lá faz os negócios traz o dinheiro todo mundo contribui aqui nessa loja tá certo mãe finalizamos aqui então fiz um elogio pra sua filha que 16 anos não é todo jovem de 16 anos que monta uma loja e ela não começa sozinha tem toda uma família então parabéns pra mãe pro pai que estão incentivando obrigada então assim já puxando esse gancho nós queremos realmente também incentivar os adolescentes que tem as ideias de empreender que venham conversar com a Tainá ela pode e ela tem cursos pra isso ela pode incentivar vocês também e dá certo vocês conseguem ter uma boa ideia ter força de vontade que vocês vão conseguir vamos empreender que o futuro aí do país é empreendedorismo tá certo a gente fica por aqui e volta bom vou fazer minha cestinha agora não posso falar tão bem assim não levar minha cestinha vou levar e olha eu quero deixar você bem clica no link ali pra você conversar com eles pelo whatsapp e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação que eu vou deixar a próxima eu vou deixar a próxima eu vou deixar a próxima